Ó, eu já conheço o Nath Roots de longa data, eu acho que tá um som muito consistente, 60, 60 e isso também, né? Sem dúvida, acho que o tempo vai, né? Você vai aprendendo um pouquinho aí. Tá em cima, um trem com massa, tudo no lugar, sem expor, muito legal. Fala por favor pro Brasil saber que são 10 anos completinhos, como eu falei na abertura, 96, etc e tal, com um DVD que tá a milhão, não é, Alexandre? Conta pra nós. Pô, a milhão, a gente teve a satisfação de gravar aqui em São Paulo, que é uma terra que abraçou o Nath Roots de uma forma muito bacana. E a gente tá com esse DVD que é legal o exemplo também de... A gente vive num país onde sempre tão duvidando da nossa capacidade, né? Sempre tão duvidando essa onda da autoestima, né? Que a gente tá tentando recuperar nesses 500 anos. Então, acho que o Nath Roots fazer um DVD independente tá indo tão bem assim. Eu acho que o mais importante é o exemplo que fica aí pra rapaziada que, de repente, tem um sonho, que parece distante, mas eu acho que você tem que tentar, né? Porque se você não tenta, você fica com aquela frustração, né? Aliás, é a história do começo de vocês, coerente até agora. Começaram quando ninguém acreditava, de repente virou um fenômeno e continua nessa linha, etc. Bacana, velho. Muito bem, viu? E, pô, prazer tá aqui no Bem Brasil, né? Obrigado. Acompanhou tudo isso sempre, né? Tudo isso aí. Boa sorte, viu? Valeu. Vamos em frente. Pau, coi, iô, iô.